da Serra, meu amigo Raul, secretária Valéria Rodrigues, secretária do Turismo de Esporte de Vitude, meu amigo Almir Lacerda, da Vila Lamajú. Foi dividida a premiação por motivo de força maior, né? E chamamos as equipes, as equipes aqui ficaram aqui em frente, o paredão. Ô Lucas, chamamos a equipe pra ali, ó, de frente ali, a equipe da Cajazeiras, o pessoal da Sete Santana. Obrigado, irmão. Ô, Deivão, baixei teu volume aí, por favor. É rápido aqui, é rápido. Copa, São Francisco, tabuleiro. A palavra fica facultada. Valéria Rodrigues. Pessoal, boa noite. Quero aqui agradecer a todas as equipes que participaram da Copa São Francisco. E parabenizar as duas equipes finalistas. Dizer da nossa dedicação, do nosso carinho, viu? E que se Deus quiser, no ano que vem, a gente fará uma Copa maior e melhor. Palavra continua facultada. Quero só parabenizar as duas equipes pela bela disputa que houve, mas o que fica aqui, Lucas e Valéria, o que fica aqui é a amizade dos colegas aí, conversar depois, brincar. Infelizmente, não ganhou na disputa da bola, ganhou na moeda, mas que sirva para que próximo ano essas duas equipes voltem e voltem com mais garra para participar novamente desse campeonato. Parabéns às duas equipes, não vou nem colocar como vencedor. Quero só desejar aqui os parabéns a cada atleta e um abraço. Boa noite, pessoal. Acho que a maioria aqui me conhece. Eu sou o Lucas Saúde, diretor do esporte do município. Vou usar poucas palavras, mas para frisar que Faresbrito hoje é uma das maiores cidades que investe em esporte no município. Que mais investe no esporte do município. Hoje nós apoiamos 19 Copas Rurais, Copas essas que a gente pegou em andamento na gestão 2020-2023. A partir de janeiro a gente faz três anos de gestão, né Valéria? Valéria que já entrou em março do ano passado. Faresbrito tem investido pesado nas Copas Rurais. Hoje era para ter rodado no campeonato do município. A gente adiou as rodadas para vir aqui prestigiar a festa no tabuleiro. Festa essa hoje que a prefeitura incentiva 100%. Por que 100% Lucas Saúde? Porque a prefeitura manda bola, porque a prefeitura manda arbitragem, porque a prefeitura dá troféu, porque a prefeitura dá medalha, porque a prefeitura hoje é uma dos maiores incentivadores do esporte do município. Por que a gestão esportiva hoje é bem vista em todas as localidades? Porque o prefeito dela tem uma parceria com a gente de acreditar, de incentivar e de apoiar as nossas ideias. Eu acredito que 2024 será mais um ano positivo para a nossa gestão, será mais um ano positivo para a nossa secretaria e será mais um ano de incentivo. A gente tem apoiado 22 Copas. Independente de fulano votar com A, de fulano votar com B, a gente tem apoiado de igual para igual. Existem Copas que têm se destacado por maiores organizações. E existem Copas que têm se destacado por ser a primeira vez que estão participando. Exemplo disso, a do Monte Pio, que está acontecendo a primeira vez depois de quase 6, 7 anos parados. Quem organiza Copas hoje no município sabe que a gestão hoje, em termos de apoio, em termos de incentivo ao esporte do município, é uma das melhores que já teve nos últimos 20 anos. Hoje a gente tem um campeonato do município que a gente recebeu com quase 11 equipes como representantes. Hoje a gente entrega o campeonato do município dia 16 de dezembro, se Deus quiser até lá, com 21 participantes. Ou seja, isso é fruto do nosso trabalho. É fruto do investimento que a gestão tem tendo em esporte no município. É fruto do trabalho que a secretaria vem realizando. E essa é a nossa proposta. Foi a nossa proposta de campanha. E a nossa proposta que está sendo colocada em prática na gestão que vem se concretizando nesses 3 anos. Eu que particularmente já comuniquei a Valéria, comuniquei ao prefeito que estou saindo agora dia 31 de dezembro. Mas que a gente tem um compromisso de continuar apoiando, de continuar incentivando o esporte do município. Que 2024 venha aí. E que vocês lembrem que hoje o Farias Muita tem uma gestão que apoia o esporte. Tamo junto, valeu! Atenção, galera que trabalha na Enel. O Orlando quer falar contigo. Tá certo? O Orlando quer falar contigo lá no Parali. Tá certo? Então, agradecer também aos três esportistas em geral e abraçar todos, logicamente. Convidar as autoridades para pegar as medalhas e fazer a entrega secretária. Chamamos a equipe Sérgio Santana para receber as medalhas e o troféu e a parte financeira. Pode puxar aí, FI, pode puxar. Vamos aplaudir, pessoal. Sérgio Santana. Grande jogo. Atenção, galera que dá a Enel. Por favor. O Enel. Ninguém sabe qual é o nome. Eu sei que essa empresa é muito irresponsável. E ladrona. É. É verdade. Eu botei energia de 600 reais no sítio. A mulher tá doida lá no sítio. Não é verdade. Eu não sei o que é que acontece, não. 600 reais numa casa lá, menino. A mulher tá doida. É de banho ladrão, é de banho. Eu também. Eu sempre... Eu também. Vamos aplaudir, pessoal. Vamos lá. Qual o valor, Lucas? Pra o pessoal saber. Mil reais pra cada equipe, né? Foi dividida a premiação financeira. Mil reais. Agradecer mais uma vez a administração. Prefeito Teda. Obrigado pelo apoio, pela força, viu? Ababão. Queremos convidar. Trofão do vice-capitão. Chamamos o capitão pra receber o troféu. Atenção. Aí, troféu. Copa, seu Francisco. Tirar foto aí pra... Redes sociais. Secretária Valéria, eleitor de esportes Lucas Sassi, vereador Cícero Baxi, vereador Raul da Serra. Agradecer o apoio aí. Agora convidamos a equipe da Cajazeira pra receber as medalhas das autoridades. A administração apareceu para todos. Prefeito Teda. Agradecer o apoio pelo esporte. A administração apareceu para todos. A administração apareceu para a Cajazeira, eleitor de esportes Lucas Sassi, vereador Cícero Baxi, vereador Cícero Baxi, vereador Cícero Baxi. Simbólico, simbólico, simbólico ou sorteio Carocorô, simbólicamente a Cajazeira campeã, Cícero Santana vice. Na moeda, como chama, Carocorô. É o Capitão, é o Capitão, é o Capitão. É o Capitão, é o Capitão. O Capitão tá pronto? Então, as perguntas de... Vamos lá, todo mundo aí, vamos. Cajazeiras. É, caralho! É dedo! É dedo, é dedo! É dedo! É dedo! Apoio, prefeito principal, né, da Pereira. Vota seu Francisco Cabuleiro. Até o próximo ano, se Deus quiser. Tchau! Tchau, tchau, tchau! Boa noite, senhores e senhoras. Aqui eu quero dar meus agradecimentos a todos esses pessoal que trabalham aqui e assistindo o meu campeonato. Também agradecemos muito o que ficou toda a música. É isso aí, galera. Mais uma cobertura aqui do canal Futebol Entre Amigos. Eu quero agradecer a todos pelos 627 inscritos do canal. E se Deus quiser, a gente vai estar trazendo os campeonatos aí. Se Deus quiser, valeu. Obrigado aí, galera. Um abraço.